E o bem da igreja. Morre o conselheiro, mas ninguém se entrega. No assalto final, dia 1º de outubro, um incêndio consome o que resta de Belo Monte. Trezentas crianças, mulheres e velhos são degolados. O corpo do conselheiro é desenterrado e decapitado. Quinze anos depois, a opressão e a injustiça social causam nova guerra. Dessa vez no Contestado, território em disputa pelos estados de Santa Catarina e do Paraná. De novo, o messianismo mostra sua face. O Contestado é uma região de quase 60 mil habitantes. Quem não é poceiro, trabalha no campo e numa espécie de guarda militar dos grandes proprietários locais. Você vai trabalhar na fazenda e também na ordem pública. Entendido? Entendido, seu coronel. Mas, o que houve em público? Ora, ora. Os coronéis ficam ainda mais poderosos depois de sócios da Brazil Railway Company. Essa empresa norte-americana domina uma faixa de terra de 30 quilômetros de largura, desapropriada pelo governo federal para a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Essa república só faz entregar tudo na mão dos grandões. Quem era poceiro como nós, virou intruso. E quem era madeireiro, agora está sem meio de vida. A empresa pode extrair e vender no exterior toda a madeira que tirar. Também pode revender terrenos da área desapropriada. A salvação era a gente comprar um terreno. Mas cadê dinheiro? Mesmo que tivesse, a empresa só negocia com o estrangeiro. E só emprega quem é de fora. Só quero ver quando a obra acabar. Esse povão todo vai fazer o quê no contestado? Terminada a ferrovia, oito mil desempregados perambulam, assaltam, matam ou ingressam na força armada dos coronéis. Muita gente teme uma guerra que explodirá a qualquer momento. É nesse clima que surge um líder messiânico chamado José Maria de Santo Agostinho. Venerado por um grupo de seguidores, José Maria é o suposto autor de pelo menos dois milagres. Ele ressuscitou uma mocinha de campos novos. Quem viu? Você viu? Eu não, mas muita gente viu. E o outro milagre, José Maria Saron de doença incurável, a esposa do coronel Francisco Almeida. Mais espantoso do que os dois milagres, foi José Maria ter recusado terras e ouro de recompensa. Apenas aceitou viver na fazenda do coronel, onde montou uma farmácia de ervas para atender os pobres. Tome o chá em jejum e reze três ave maria. E vós me ser, que aflição lhe traz aqui? Nenhuma, Santo Monge. Estou organizando a festa do Senhor Bom Jesus em Taquaruçu, terra do coronel Henriquinho Almeida, pai da pobreza. Ah, conheço o dinome. Pois vós me ser, convidado dele para presidir essa festa. O misticismo de José Maria revoluciona Taquaruçu. O monge decreta a pena de morte para comerciante que não fechar para sempre suas portas. E proclama a monarquia celestial. Esse coronel Henriquinho apoiando esse monge. Pois eu vou telegrafar para o governador. A polícia de Santa Catarina tem que acabar com esses fanáticos de Taquaruçu. Monarquia celestial. Ora, ora, ora. O monge é avisado e foge rumo ao Paraná com os cinquenta seguidores. A polícia prende e raspa a cabeça dos que ficam. Daí em diante, todos os fiéis ao monge raspam a cabeça. Em solidariedade aos companheiros de Taquaruçu. Agora, amigo do monge é pelado. Inimigo dele é peludo. Peludo ou pelado, vamos expulsar do Paraná esse tal de José Maria. O senhor acha que ele se atreve a nos enfrentar? Espero convencer-o a se entregar. Você vai ao monge com a minha intimação. Quero uma reunião com ele. Reunião com esse coronel eu não vou. Receio ser maltratado. Mas diga a ele que sou de paz e em paz sairei do Paraná. Quando o senhor sairá? Assim que puder. Com licença, coronel. O monge vai embora. Só pediu que o senhor espere um pouco. Não espero. Já avisei ao governador. Se eu voltar atrás, fico desmoralizado perante a nação brasileira. Ataco esta madrugada. À frente de 64 peludos, o coronel Gualberto ataca 300 pelados de José Maria. Mataram! Mataram o santo monge! Vamos acabar com o coronel Gualberto! Vamos pegar esse desgraçado! É dele a culpa desse ataque! Um grupo enfurecido mata o coronel. E terminado o combate, os pelados enterram o monge. Vamos fazer uma cova bem rasa. É! E tem que ser com tábua por cima, em vez de terra. Para o santo monge ressuscitar mais fácil. Ele ressuscitará com todos os que morreram por ele. E aí se forma o exército encantado de São Sebastião. Para lutar na Guerra Santa. A partir daí, multiplicam-se as batalhas entre peludos e pelados. Até imigrantes conservam sua fé no monge e nas visões de beatos, como a Virgem Teodora e Joaquim, o Menino Deus. O santo monge me apareceu em sonho, pedindo que eu organize nova monarquia celestial em Itacoaruçu. Eu vi o santo monge sobre as nuvens, entre São Sebastião e São Jorge. Nessa hora, o santo monge me disse, Joaquim, os pelados lutam por um reino de paz, justiça e prosperidade. Os peludos lutam pelo regime do diabo. Mais de 20 mil crentes se espalham numa área de 25 mil quilômetros quadrados. Derrotam várias expedições do governo, mas Itacoaruçu acaba destruída pelo exército. É quando a Virgem Teodora comunica outro pedido de José Maria. Reconstruam Itacoaruçu até o Natal deste ano de 1914, dia da ressurreição do santo monge. Junto com todos os que morreram na luta contra os peludos do demônio. Durante a reconstrução, mais de 15 mil pelados lançam o manifesto monarquista. Quem não adere é considerado inimigo e condenado à morte. Os pelados queimam propriedades e destroem a estação ferroviária da Brazil Railway Company, onde um revoltoso deixa um bilhete. Queremos a lei de Deus que é a monarquia. A república toma a terra do brasileiro e vende para estrangeiro com a permissão do bandido Hermes. Vejam só a audácia deste rebelde. Como é o nome dele? Paulino Pereira da Silva. Chama o presidente da república, Marechal Hermes da Fonseca, de bandido. Bandidos são estes pelados. É desta vez que a guerra do Contestado acaba. Mas o Contestado parece uma nova guerra de canudos. Desafia mais de 8 mil homens bem armados. Número correspondente a 80% do efetivo total do exército. Pela primeira vez, a Força Aérea participa de uma expedição militar no Brasil. Quatro aviões fazem voos de reconhecimento e ataque. O general setembrino ataca implacavelmente. Mesmo assim, a guerra santa do Contestado continua até janeiro de 1916. Em pouco mais de três anos de luta, 9 mil casas são destruídas e 20 mil pessoas morrem. Você viu o atraso, a miséria e a opressão dos primeiros anos da república. No próximo episódio, a aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia Brasileira. Música Música Música